Índices de criminalidades apresentam queda expressiva em Mato Grosso do Sul. Eu vou até Campo Grande com a repórter Glória Maria. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. A Secretaria de Segurança de Mato Grosso do Sul divulgou um levantamento em que mostra que os índices de criminalidade relacionados a roubos em Mato Grosso do Sul tiveram redução significativa. De acordo com os números apresentados pelo Núcleo de Estatísticas e Análise Criminal, a maior redução aconteceu no roubo ao comércio, que tem queda de 21% nas ocorrências em todo o Estado. Os dados fazem parte do comparativo de 2021 e 2022, entre os meses de janeiro a abril. Em Campo Grande, a quantidade de estabelecimentos comerciais roubados foi de 28%, menor em 2022 quando comparado com o ano passado. Foram 36 ocorrências no comércio em 2021 contra 26 registradas neste ano. No interior do Estado, este crime também diminuiu, apresentando 16% de queda. Os números positivos também se destacam na redução do roubo em residências em Mato Grosso do Sul, com um índice de 14% menor de casos. De acordo com os dados, foram 93 no ano passado e 80 ocorrências em 2022. O relatório também aponta as cidades com melhores índices criminais para o período. São os municípios que não tiveram aumento de casos em nenhum desses crimes analisados. Se destacam Alcinópolis, Bataiporã, Glória de Dourados, Paranhos, também Taquaruçu, Figueirão, Aparecida do Tabuado e Bela Vista. É com você, Israel!